Muito obrigada Sra. Presidente. Sra. Deputada Eurídice Pereira trouxe de facto aqui aquele que é o retrato do país real. Os números conhecidos do desemprego dão-nos nota que estamos nos 16,9%, números oficiais, 923 mil pessoas registadas, acrescem a estes números bastantes mais pessoas, porque são aquelas que já estão desencorajadas de procurar emprego e por isso mesmo não fazem parte das estatísticas. Diríamos mesmo que estamos no patamar de mais de 1 milhão e 500 mil pessoas que não têm rendimentos do trabalho, ou seja, estão desempregadas. Acresce a isto toda a situação de flagelo social que atinge, e como bem disse a Sra. Deputada, várias camadas da sociedade portuguesa. Dava particular destaque, ainda referindo-me aos números dos anos ontem conhecidos, ao desemprego jovem que atinge os 40%. 165 mil jovens com menos de 25 anos estão numa situação de desemprego inaceitável. Nós dizemos, e creio que a Sra. Deputada concordará, que as pessoas têm que estar primeiro. Foi isso que disse a maioria quando se candidatou perante o povo português. O que acontece é que hoje o que está primeiro é o déficit, a dívida e até o célebre regresso aos mercados. E dizem-nos em nome, e dizem-nos em nome de um célebre memorando que não acaba nunca. É sempre em nome do Sacro Santo memorando. E daqui a primeira pergunta que lhe dirigia Sra. Deputada, estão ou não estão as pessoas para além de qualquer memorando e de qualquer política nele inscrita? As pessoas estão primeiro na nossa perspectiva. E por isso mesmo também... Quero terminar, Sra. Deputada. ...se não acha que só se vislumbrará qualquer luz ao fundo do túnel, fazendo a inversão de marcha nestas políticas e com elas também a inversão de marcha das políticas propostas por este memorando.